E aí galera do Malbeleza, sou Henrique Massas, mano, começando mais um vídeo aí E mano, já vamos começar agradecendo, tá ligado, que você está muito zica, mano Perdemos um guerreiro aí, nesses tempos aí, pá, mas ganhamos 6 Você tá louco? Tá louco, mano Agradecendo a galera aí, mano, chegamos a 174 de inscritos aí Nem sei se batemos meta do último vídeo aí, porque, mano, eu coloco as metas, vocês sabem, né Que eu nem ligo pra isso, que é mais no sarcasmo mesmo E eu dei uma sumida aí, mano, porque, putz, meu fim de semana foi muito monstro, mano Isso é louco, nem lembrei que existia isso aqui, mano Mas continuando aí a saga, né, mano Esse pra mim é o melhor jogo de todos, mano De luta é o melhor, o melhor street Tem gente que prefere o 3, tem gente que prefere o clássico 2 Tem gente que prefere o alfa 3, o 5, o 4, sei lá, mano Pra mim, esse é o melhor, mano, porque esse foi o que... Essa versão gold foi o que eu já sabia jogar Eu conseguia derrotar a galera no flipper, tá ligado? Nem sei como é que tá ali a dificuldade, mas nem vou colocar na mais alta Que faz tempo que eu não jogo, né, mas qualquer dia vocês vai ver, mano Vou chegar chegando aí nos TechTube E vamos, mano, vamos de Ryu do Mau Oh, Ryu monstro Oh, moleco, tá loucos For people to set to Brazil, this game is the best off street of the world Oh, my God This is very crazy, man Oh, show destroyer The Power of Revolution God, Zoro Limp Oh, I'm in Metal 3, motherfucking God E vamos, mano, vamos já chegar, chegando Que nós tão, nós tão como, nós tão monstro Ai, eu tava, tava errada a câmera aqui Opa, ah, tirou o Perfect, mano Tá tirando, tá tirando, toma o cascudão Vai tomar o cascudão Eita, que nós tão bravo Eita, que nós tão monstro Ah, ah, vem com nós Vem com o Taktugas Ah, tá louco Ah, tá estragando o vídeo Tá, tá louco Tá, tá louco Ah, tá louco Tá louco a sequência Ah, ia morrer na sequência do Especial, isso aqui não deu Oh, mano, o bagulho tá aqui, tá tirando, mano Assim, assim Não, agora é poucas, mano Agora é poucas Tá louco Quem é o grande campeão Quem é o grande campeão Ah, quem é o grande campeão Ah, fila Vai tomar o Sharyoga, então Não Não quer tomar o secretão É agora, é agora Oh, não Ah, brinca com nós Ah, tá como? Não é tão monstro Tá louco, tá louco Nossa, mano Nossa, mano, tô muito enferrujado, mano Esse daqui, pô No fliperama Nossa, mano Eu achei Eu cheguei uma época que eu achei Eu sou o melhor do mundo Ninguém ganha de mim Aí, né, você sabe Quando você ficar malo O que que acontece, né, mano Tomei uma surra, mano Tomei uma surra Perdi umas 4, 8 fichas Pro cara Perdi a linha Queria brigar, mano Nossa, você é doido Triste Triste O cara chegou Posso desafiar? Falei, mano Se você quiser perder sua ficha Desafia aí Olha só que mala, velho Cetalhoso Aí o que que o cara fez Desafiou Arrebentou, velho Aí eu perdi Não acreditei, mano Que eu pensei Pô, mas como que eu perdi Eu sou o melhor? Ah, moleque Nós vamos ao encontro Do mais forte Foi várias vezes Que aconteceu isso daí, mano Os maiores fliperamas Aqui da área Aqui Eu tomei um sacode Sou bom só na minha rua, velho Cetalhoso É zika, né, mano Mas, putz Esse daqui Eu joguei demais, mano Primeiro street Que eu zerei No fliper Cetalhoso, mano The first game Of arcades I'm a Zeracian Holy Violet Oh, Violet Violet Mano, temos pouco tempo aí, mano Acho que não dá pra passar de Oito minutos aí, então Vou ficar ligeiro aqui Na hora de terminar o vídeo Que, mano, tá osso, mano Tipo Meu PC até agora nada Já falou que tem que Baixar uns plug Que é uma placa antigua Blá, 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 blá Vamos ver, né, mano Se vai acontecer Senão eu vou ter que comprar outro Comprar outro Celular Opa, câmera Eita, bicho Só precisa do dinheiro Que comprar A gente tem várias fitas Pra comprar aí A resinha do trampo lá Tamo aí Melhorando Cada vez mais, né, mano Eu devia ter pegado O King Monster O King Monster Tá tudão Ave Caramba, não tô dando nem um perfect Tá louco, tá louco Tá louco Agora eu vou jogar cedo Agora eu vou jogar cedo Agora eu vou tomar Vai tomar sacode Vai tomar sacode Vai morrer no secreto 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 Ah, tá tirando Ah, tá louco Vai morrer no secreto Vai tomar o secretão Vai tomar o secretão Só pela ousadia Disse então Quebrou nós Tô louco, tô louco Tomou perfecto o secretão Não, não Não, aqui não, tiozão Aqui não Vai, vai Morre, morre A fila da mãe Tá tirando Tá tirando Tá tirando Tá louco Tá louco Escapou do golpe Secreto Não, não vai Não vai Toma, toma Toma Ah, que bosta Que bosta Nossa, eu tô muito ruim, velho Tô muito ruim, cara Que que é isso, tio Tá louco Tá louco Como que o cara desse fala que teve Teve, teve Um bang de ser o melhor Aonde, cara? Desse jeito? Nossa, puxou o dom, velho Agora eu vou perder pro Bison, então? Tá louco Tá louco Ahn? Agora com toda a força A força Eu vou destruir Depois Ahn, fighting games Toma Toma, toma besta Otário Vai, tô pensando Que Você bateu no quem? Bateu no quem lá no Swiss Fighter Victory? Foi? Fez brigar com quem, né? Fez brigar com quem? Toma, Hadouk Trouxa Tirou perfeito Não Toma, toma Besta Otário Caramba, eu tô muito bravo Tô muito bravo Eu pensei Vou gravar Vou arregaçar Tudo Não tô Não tô arregaçando Nada Tá escondendo? Daqui a pouco Eu vou começar a perder Round aqui Você tá louco Você tá louco Como acho que meu fim de semana Foi muito monstro, cara Foi o fim de semana Ai, que é louco Ih, vai ficar melhor, hein? Você tá louco? Tá louco, tio Toma, Roryuga Toma, Roryuga Vai tomar um outro Vai tomar um outro Vai tomar Não Merda, velho Essa merda Toto Trouxa 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 Mais uma vez Aí, galera Gravando o vídeo aqui Não vamos